Pessoal, você que acompanha, sempre vem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais aí, ó Preste atenção no que eu vou te mostrar aqui, olha 17.608,20 centavos Literalmente eu fui multado, mostra aqui novamente, de onde está vindo aqui, ó Notificação de penalidade, Kleber da Penha Benfica Sabe por que eu fui multado? Onde estava defendendo o grito popular, na manifestação que aconteceu dia 12 de fevereiro de 2021 O que mais me chama atenção, gente, que esteve presente lá, vários vereadores, teve prefeita, teve secretário Vereadores de cidades vizinhas, outras autoridades que esteve presente Porque nós estávamos gritando uma ação popular, porque a DENIT, a DENIT é um órgão federal Pois muito bem, esteve lá mais ou menos umas 200 pessoas, estive presente lá, não é segredo Agora, o único, a ovelha negra Foi eu, fui multado, está aqui, ó Mostra o valor aqui, ó 17.608,20 reais Eles querem, eles querem, de uma forma, ó Me calar Mas, o compromisso que eu faço com vocês aqui, gente Se vocês querem ter uma BR Que preste, nós temos que ter representatividade, pô Agora, o ano que vem, está aí, ó Nós temos que cobrar dos nossos deputados federais Nós temos que cobrar dos nossos órgãos estaduais Para que isso não aconteça Só que tem um problema Quando você quer defender Está aqui, ó Só filma aqui Mostra aqui, ó Um pouquinho que você estiver andando aqui, você vai ver Vamos observar aquela carreta passando aqui Olha que isso aqui é um trevo Presta atenção aqui, ó Olha o tamanho do buraco que está aí, ó A dificuldade do motorista em passar aqui, ó Olha lá Pronto Não pode chamar Simplesmente A polícia federal No meio de várias Várias autoridades Olha lá A dificuldade que tem para eles passarem Então, eu quero que vocês me ajudem nesse sentido, ó O vereador Eu fui multado Olha o valor que eu fui multado Eu fui multado Com quase 20 mil reais Por eu ter feito uma ação popular Acompanhando o desejo popular Depois de uma audiência pública Que aconteceu na Câmara Na nossa Câmara Municipal Porque o povo de Manhoaçu nos cobrou E está querendo E já colocando essa conta para ele pagar Agora, eu deixo para vocês aí Por que foi só eu? Onde esteve presente vários vereadores Teve prefeitos Várias autoridades Inclusive, a polícia federal esteve presente Polícia militar Corpo de bombeiro Nada foi feito às escuras Aonde ficamos duas horas somente E quando chegava a ambulância Nós saíamos para passar E quando passava alguém doente Nós abriamos para passar Agora, eu deixo para vocês aqui Olha só para vocês Preste atenção Isso é importante Fui caminhoneiro por 10 anos Quando acontece um acidente E vem a auto Um motorista Ou quem sei que for Quando o carro tomba no meio da pista Costuma a operação levar Duas horas, três horas, quatro horas Ou até meio dia Isso também está proibindo o direito de ir e vir Olha aqui Olha aqui A dificuldade que está passando Então, eu deixo vocês aqui É claro que eu vou recorrer judicialmente Mas não sei se vou ganhar Se vou perder Não tem importância eu perder aqui não Mas se o povo entender Que a gente tem que continuar gritando Eu conto com o apoio de vocês Para compartilhar esse vídeo Para chegar às nossas autoridades Porque se a pista nossa Tivesse definitivamente da forma Dos impostos que nós pagamos Não tinha necessidade Eu coloquei aqui Porque eu sou um cidadão de bem Agora, cadê os nossos políticos Que nos representam? Pergunta se está chegando multa para eles Fica aí o apelo Desculpa o desabafo E aí E aí Obrigado.